Aleluia O Senhor reina Revestido de majestade, de poder O Senhor está abalando a terra O Senhor está andando na terra E os montes estão se derretendo como cera As ilhas estão saindo do seu lugar Neste ministério nós andamos em temor e tremor Nós andamos em expectativa Qualquer notícia nós corremos Pensando é agora, é agora, é agora Não existe brincadeira Não existe negligência Não existe pregação sobre este mundo Amados, eu estou muito chocada Eu não sei se eu recebo esta palavra diretamente no meu ouvido E entra como um fogo que me derrete e me rasga por dentro Como eu já falei E pela graça do Senhor que me capacita a traduzir simultaneamente Com a mesma força que eu recebo, eu transmito Então quando acaba eu sou aquela que está Mais arrasada, mais arrependida Mais desesperada, mais em angústia Porque não dá para entender como é que o ser humano criado por Deus Não reconhece a voz de Deus E amados, o amado bispo Marcos falou algo muito impressionante Sobre o preço pago da nossa redenção Existem tantas provas concretas que estes profetas vieram de Deus Pelo nível de revelação que eles dão para nós E muitas vezes, eu digo algumas vezes não Mas muitas vezes está escrito e nós nunca tínhamos enxergado aquilo Então quando ele falou qual é o preço que nós nunca entendemos O que é que nós devíamos a Deus Por que que a dívida era tão cara Por que que precisou Deus ver Amados O que Deus soprou dentro do homem Foi a vida dele Foi isso que Adão Entregou na mão de Satanás A dívida era celestial Era do céu Algo que não pertencia ao homem foi Roubado do homem O homem agora deve ao dono desta vida Quem pode pagar a vida que Deus soprou dentro do homem Se não o próprio Deus Uma vida pela outra Jesus disse Eu dou a minha vida e para retomá-la Ele deu a vida dele para retomar de volta a vida de Deus e devolver Estou levando o que é meu Porque o homem sem o Espírito É como os animais que perecem Salmo 48 ou 49 eu acho O homem sem o Espírito Quando Deus tirar o Espírito Não sobra nada no homem O que Deus veio pegar de volta A dívida que nós devíamos foi a vida dele Que ele soprou dentro de nós Por isso não tem nada da terra que poderia comprar Pagar O próprio Salmo fala Ninguém pode pagar a vida do seu irmão Porque é extremamente cara Toda tentativa vai acabar A nossa dívida com Deus, amados Era impagável se ele mesmo não viesse dar a sua vida Para retomar a sua vida Então são mistérios que talvez a maioria dos cristãos saíram desta terra sem nunca ter nem sonhado com isto Por isso engoli qualquer mentira que foi dado E uma coisa importante, amados Por que a igreja não está tremendo diante do juízo? Que nós trememos Por que ela ouve e fica como o Bispo Marcos falou Será que é assim mesmo? Ai que exagero Ai esse povo só fala de pecado Ai esse povo só fala de juízo Ai vocês não falam nada de bom Porque Olha o que eu vou dizer Que eu medito em algumas coisas e eu fico chocada Quando a igreja não reconheceu mais o pecado Quando ela deixou de falar Até o Pai Nosso Eu já vi pessoas falarem assim Quando fala Perdoa os nossos pecados Ai a pessoa falou assim Não se preocupa com o pecado não Viu? O pecado você não precisa se preocupar com isso Já vi pessoas orando o Pai Nosso falando isso Para a criança Não se preocupa com o pecado não Isso aí não tem nada a ver Na hora que eles tiraram o pecado O juízo também saiu Ai será que alguém ouviu o que eu falei? Por que a igreja não treme do juízo? Porque ela não tem consciência da gravidade do pecado Quando ela anulou o pecado Ela anulou o juízo Eles não aceitam o juízo Porque eles não aceitam reconhecer o seu pecado Você vai no enterro de um católico Todo mundo que está lá Totalmente cego Tem certeza que aquela pessoa foi para o céu Pode ter sido um crápula Um adúltero Tem certeza que foi para o céu Quando você vai no enterro de um crente Eles também tem certeza que Todo mundo que está naquele caixão Foi para o céu Mesmo engano Mesmo cegueiro Não sabe o que é pecado Então não reconhece o pecador Que está ali naquele caixão E os que estão lá Também acham que quando eles forem Vai para o céu Se você acha que aquele pecador Que você conhecia Que vivia no mundo Torna aquele que foi para o céu Você vai se preocupar com o seu pecado Por que? Então todo mundo vai para o céu Ai meu Deus Ai meu Deus Você está entendendo o que eu estou falando? Como que é anular da verdade? Quando você anulou o pecado Não quer falar de pecado Não vamos falar de pecado Isso é muito ruim Ai esse povo só fala de pecado Só fala de pecado Você anulou tudo Você anulou o juízo eterno Você anulou e jogou fora pela janela A sua única oportunidade De se arrepender Quem de nós teria coragem Talvez o bispo Marcos De ir no velório e falar Olha esse cara aqui Está no inferno Você ainda está vivo aqui Trata de se arrepender agora Porque você sabe Que ele tinha outra mulher Você sabe que ele roubava Você sabe que ele vivia no mundão Ele estava lá no bar Ele está no inferno E vocês que estão aqui Onde vocês estão? Quem de nós entraria no velório hoje? Na igreja evangélica E falaria assim Talvez tenha que fazer uma visita Nos velórios Meu Deus Olha esse aqui Já era Mas tinha que ser alguém Que conhece a pessoa Amados É trágico Ouvir tudo isso Tremer E ver Todos mortos Morto Não reconhece Esta voz Tem os que reconhecem Mas são covardes Mas a grande maioria Não sabe nem do que está falando É muito grave Eu quero lembrar os irmãos Que na profecia de hoje Terrível Que o Senhor mostrou Para os profetas Eu queria mencionar Duas escrituras Para ajudar um pouco Os irmãos amados Quando eu Quando a gente traduz A gente tem Forma dentro da gente Uma linha de pensamentos Baseado pela sequência Não sei Quando a Bíblia fala Eu não sei onde está Que no final dos tempos Os anjos viriam E recolheriam Todos os espinhos e abrolhos E lançariam no fogo Todas as vezes Que os profetas do Senhor Falam esta palavra No final da era Os anjos virão E recolherão Se alguém lembrar onde está Porque é incrível Quando eu leio isto Quando os profetas do Senhor Falam isto É Mateus Eu estou em jogo Quando os profetas do Senhor Falam isto Eu fico chocada E falo Mas os anjos que vão jogar Todos no inferno São eles Aqui Achei É Mateus 13 47 Gente O reino dos céus É ainda semelhante A uma rede lançada Ao mar Olha a pescaria Olha o evangelismo E quando está cheio Os pescadores Arrastam na parapraia Assentam Assentados Eles escolhem Os bons para os cestos E os ruins Deitam fora Olha a separação Dos últimos tempos Assim será Na consumação Do século Saíram os Anjos E separarão Os maus Dentre os Justos Mas nós não estamos Vendo isso acontecer Agora Quem está fazendo Essa separação São homens comuns Quem são Estes anjos Que estão fazendo Separando os maus Dos justos Quem são Os anjos Que foram A Sodoma Tiraram o justo E Fizeram o que No versículo 50 Lançaram Na fornalha Acesa Amados Quando eu traduzi Esta profecia Hoje Eu tinha Esta palavra Diante Dos meus olhos E nós Pegávamos Aqueles corpos E jogávamos No fogo Eu falava Meu Deus Cada vez que eu lia Essa palavra Eu falava São eles Que estão fazendo Esta separação Agora A Bíblia Está se cumprindo Diante Dos nossos Olhos Está acontecendo Uma separação E eles já estão Falando como Que isto vai acontecer E uma coisa Muito grave Que eu preciso Falar para os irmãos Que os profetas Falaram Eles leiam O nosso pensamento Eu traduzindo E pensando Isto vai acontecer Na tribulação Isto vai acontecer Na tribulação Alguma coisa Como a Índia Por exemplo E de repente Eles falam Não Vai começar A acontecer Agora Vocês ouviram isto? Quem ouviu a profecia? As duas Que eu postei hoje O que eles falaram? Vai começar A acontecer Agora Amados A gente Está vendo Uma coisa Muito terrível Acontecer Por isso Eu digo Para vocês Preparem-se Vigiem Por causa Do amor De Deus E a misericórdia Dele Pela humanidade Muito possivelmente Nós ainda vamos Passar muita coisa Aqui Para que alguns Ainda se arrependam Talvez nada disso Fosse para nós Mas a igreja Ela está Tão teimosa Tão determinada A rejeitar Esta voz Que é como se O Senhor Estivesse Estendendo Emburrando Emburrando a gente Já para Abalar mais Para ganhar mais Então você que já Entendeu Segure-se Firme Vigie 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 Esconda-se No sangue De Jesus Porque possivelmente Nós vamos Passar ainda Alguma coisa Por causa Disto Uma vez Eles falaram Isto Traduzindo Para esta profecia Como se dissesse Isto que eu estou Vendo Lançando Esse tanto De corpos Mortos No inferno Não era Para vocês Vocês Não deveriam Mais Estar aqui Mas vocês Não estão Prontos Porque vocês Estão Brincando A igreja Não está Pronta E o resto Lá fora Eu não quero Ouvir Alguém me Ouviu Isso Eu nem tinha Pensado A igreja Não está Pronta Porque a igreja Não está Pronta Deus vai Estendendo Sabe Por que? Ouça Quem tiver Ouvidos Para ouvir Que ouça Porque na hora Que aquela porta Fechar Acabou Deus está Protelando Deus Porque na hora Que fechar Acabou E muitos De nós Que estamos Celebrando Como o bispo Falou O Senhor De misericórdia Revela Nossa verdade Será Que nós Entraríamos Se fosse Hoje Será Será que você Tem o nível De revelação E entendimento Para se sair Fora de tudo Se cortar De tudo Cortar tudo Dessa vida Aqui E sair correndo E ele frisou Muito hoje Muito chocante Dois numa cama Agora à noite Dois numa cama Um será levado Outro será deixado Não se apegue em família Ele falou Eu até Engasguei Para traduzir Não se apegue em família Porque não irão Assim Não é assim Não São meus filhos São meu marido É minha mulher Minha família Mas se eles não tiveram O mesmo desejo Que você Ninguém é dono Do coração O Senhor Está alertando Com o alerta Máximo Que Cada um Dará conta De si mesmo A Deus Deus não tem Netos Se o teu pai Não se tornar Filho de Deus Teu irmão Se a tua mãe Não se tornar Filha de Deus Tua irmã Se a tua esposa Não se tornar Filha de Deus Tua irmã Se não fizerem Parte da família De Deus Nascidos da família De Deus Não verá a luz Ninguém entrará No céu Porque eu quis Deus Acabou a brincadeira Acabou Essa negligência De achar Porque a minha mãe Ora Tudo bem pra mim Meu pai ora Minha mãe jejua Minha mãe é do ministério Meu filho é do ministério Normalmente é mais Relacionado com o pai Não, minha mãe é do ministério Meu pai é do ministério Então eu estou garantido Que o Senhor tenha misericórdia Porque na hora que essa porta fechar A probabilidade destes Que foram Enganados agora São os hipócritas Se não crer em tudo isso Não creriam Nem se Jesus estivesse na terra Eles não iriam crer Porque não iriam reconhecê-lo mesmo Deus vai provar a hipocrisia Dessa geração Então amados É muito amor de Deus Que ele esteja nos falando hoje Eu pedi ao amado Pastor Sênior Naldo Que passe um clipe pra nós Como encerramento Por causa de uma palavra Muito grave Que os profetas falaram Na ministração Do domingo Se puder passar Rapidamente Então nós encerramos É curtinho Uma palavra muito curta Mas para te avisar O que saiu da boca Do próprio Deus Domingo à noite Para que Nunca mais Você aja como Olha que linda A palavra hoje Do bispo Marcos Você está aí Se escondendo no Youtube Porque você está Deitado na tua cama Com o teu pijamão Pernona pra cima Lá Bocejando Ouvindo a palavra do Senhor Então pode passar Por favor Muito bem Eu ouço-me muito bem Povo abençoado Porque eu vejo o futuro das pessoas Eu vejo a eternidade das pessoas Vocês que estão me assistindo em casa Prestem atenção Eu posso ver muito Muito dentro das suas casas Então mesmo vocês Neste ministério Eu vejo pessoas Que fazem parte deste ministério Que falharam em entrar no arrebatamento Por causa da irreverência Enquanto estão assistindo Estas mensagens Do culto global Eu já vi eventos acontecendo Eu já vi pessoas Neste ministério Que não entraram E a razão pela qual o Senhor me mostra É para que agora Vocês pensam se preparar Tomar prêmio Receber a sua advertência E então agora Tomar consciência No temor de Deus Especialmente O temor de Deus Como vocês assistem A esta ministração Especialmente o temor de Deus Vocês ouviram? Como você assiste O culto global Que dura sete horas Cuidado É Deus que está falando Se você não tem reverência E temor por Ele agora Por que você teria no céu? Aliás, nem chegaria lá Isso foi uma advertência Não brinque Deus está Onde nós estamos E Ele está vendo Como você está assistindo Este culto global Então Preciosos irmãos O caminho A porta é estreitíssima E o caminho é apertadíssimo Ande na presença de Deus Por isso nós somos rígidos Neste ministério Quando os profetas do Senhor falam Nós preparamos tudo Só a equipe mesmo E graças a Deus Uma boa parte do ministério Trabalha intensamente Enquanto as mensagens Estão sendo dadas Trabalhamos intensamente E louvado seja Deus Os profetas do Senhor Têm abençoado muito Toda a equipe da mídia Sejam muito abençoados Amado pastor sênior Rafael Liscano Amada pastora Ariad Muito obrigada Pela obra que vocês têm feito Haverá recompensa Permaneçam Todos vocês Irmão Bruno O amado bispo Sérgio dos Anjos Todos vocês Se eu for mencionar Todos Estou falando só aqueles Que na verdade Estão à frente do combate Mas todos Todos O bispo Marcos Responsável pelo Facebook As irmãs Fazem um trabalho maravilhoso No Instagram Trabalhamos intensamente Para essa mensagem Chegar às nações De língua portuguesa Mas vocês que assistem Apenas assistem Nós não podemos Nem piscar o olho Porque estamos trabalhando A gente está concentrado Na mensagem Mas vocês que estão assistindo Cuidado Por favor Cuidado Vocês ouviram bem A mensagem Nós vamos colocar nos grupos E todos vão ouvir E temam e tremam Como você está Assistindo os cultos globais Ele falou Pessoas não entraram Pela irreverência Com a qual assistem Esses cultos Nós estamos lidando Com Deus vivo Aquele diante de quem Se dobra todo o joelho No céu, na terra E debaixo da terra Aquele diante de quem Os céus e a terra Fugiram Da sua presença E não se achou lugar Para eles Imagina o terror Que esse Deus Transmite Pela sua tremenda santidade É a palavra dele Desta vez não é palavra de homem Desta vez é a palavra dele Por isso Vamos nos arrepender Pela nossa negligência Desta vez Obrigado.